E aí, Márcia Atlético Aná, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, embora o resultado não tenha sido esperado, a gente precisava vencer esse jogo pra colar ali na luta pelo G6 de vez, era um jogo de seis pontos, mas é aquela máxima, né? Não deu pra ganhar, pelo menos não perdeu. O empate é muito melhor pro Botafogo em termos de resultado, do que pro Galo, a gente jogava em casa, mas também não é um desastre total, tem que lembrar aí que o Botafogo é o melhor time do retorno, é um time que vem fazendo um bom campeonato e que o Jair Ventura conseguiu dar liga ali nos jogadores. Quanto à partida em si, o Atlético começou um pouco mal, o Botafogo chegou até a envolver o Atlético ali durante alguns minutos, mas logo o Galo tomou as regeis da partida e foi incisivo e melhor o tempo inteiro, né? distante do jogo inteiro. Então ali, sei lá, metade do primeiro tempo pra frente foi mais Atlético, né? O Botafogo quase não chegava, teve uma boa chance no jogo inteiro, que foi no segundo tempo com o Guilherme, que o Vitor fez uma excelente defesa, mas no mais nem levou perigo. A marcação do Galo foi muito boa, a dupla de zaga, os laterais, os volantes, Elias hoje voltando ao time, voltando bem. Então, assim, a Dilson, sem comentários, fez uma excelente partida. Faltou mesmo ali aquela qualidade no passe final do Atlético ali na frente. A gente entrou hoje o Cazares no banco, né? Começou com o Valdívio, Otero, Robinho e Fred na frente. O Valdívio é muito mal pra mim, foi o que destoou negativamente no time do Galo. Hoje errando tudo, errando passes que estavam dando contra-ataques, até perigosos pro Botafogo. Saiu, né, no fim do primeiro tempo, entrou o Cazares, o time melhorou um pouco, mas é aquela, o Cazares aberto não rende tanto, quando ele foi pro meio campo, rendeu melhor, mas o time já tava um pouco cansado, o Robinho cansado, o Otero tinha corrido muito também até então, então o time ali não rendeu tão bem do meio pra frente. Fizemos algumas tabelas interessantes, o que eu não via desde a época do Roger, na época do Roger a gente tinha um toque de bola envolvente, assim, legal, não sempre, né, não constante, mas tinha algumas partidas, e hoje voltou a mostrar isso, a gente fez tabelas interessantes, o Fred funcionou principalmente no primeiro tempo, como um bom pivô, no segundo tempo também cansou, acho que o time tem sofrido um pouco com isso, assim, de cansar muito, o time mais velho também, né. O Oswaldo Oliveira, eu não gostei da primeira mexida dele, ele colocou, tentou jogar com dois centroavantes, pra um abrir espaço pro outro, mas eu não acho que era, não acho particularmente que era jogo pra isso, porque o Botafogo, embora estivesse fechado, ele não tava aquele ferrolho ali atrás, que só ficava atrás, a gente precisava de imposição física, não acho que era essa a mexida, mas ele fez isso e tirou o Otero, justamente uma das únicas opções de velocidade do time, aí o time ficou mais lento, embora o Rafael Moura não tenha entrado mal nessa partida, ele entrou até relativamente bem, foi dele uma bola na trave, teve uma cabeçada também ali perigosa, então acho que, assim, o time não foi mal, mas também podia ter sido melhor, podia ter conseguido um golzinho, que colocaria o Galo de vez na briga pela Libertadores. O resultado, falando pra brigar em cima, nos deixou um pouco distante, mas ainda dá, principalmente se a gente tiver os times brasileiros ali, campeões da Libertadores da Sul-Americana, que abrem mais vagas, a gente tem que ir atrás, como disse o Elias no fim do jogo, se há chances, se a gente tem chance matematicamente, o time tem que lutar, tem que correr até o fim, gostei muito da partida firme do Adilson, como eu disse, o Elias também voltou bem, gostei principalmente do primeiro tempo do Robinho, estava brigando muito, jogando muito, a gente espera sempre um pouco mais do Casares, mas acho que se ele recuperar essa titularidade aí, ele tem tudo pra deslanchar mais, jogar mais, e tudo, tudo depende muito dele também, né? Vamos que vamos, curta o vídeo, vai ter vlog, fiz várias imagens ali legais, acho que vai dar pra fazer um vlog bacana, vai ter vlog desse jogo, então fique ligado no canal aí, que entre segunda ou terça vai sair esse vlog, beleza? Você já está participando do sorteio da camisa oficial do Galo? Nós estamos aí com o sorteio, vai passar um link aqui pra você colocar, pra você participar do sorteio, é só assistir, ver o... ver as regras, né? E participar, é muito fácil, se inscrever, curte o vídeo, beleza? Vê lá as regras direitinho, o campeão aí do sorteio vai poder escolher o modelo, o tamanho, a cor da camisa, beleza? Se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, comente aí embaixo quem que você achou o melhor em campo hoje, e se você gostou da partida do Galo. Tamo junto, Massa Atleticana, um grande abraço, e até a próxima!